Senhor Presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, também quero discutir o projeto de lei 2640 de 2017, que dispõe sobre o tombamento estadual do Planetário da Gávea. Quero, em primeiro lugar, fazer uma preliminar, pegando aqui o bastão deixado pelo deputado Paulo Ramos, em relação a esse importante projeto de lei que tramita na casa de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que busca fixar diretrizes relacionadas ao tombamento do patrimônio histórico, artístico, cultural, material e imaterial no nosso Estado. Depois que ele apresentou o projeto aqui, em primeira discussão, já houve uma audiência pública na Comissão de Cultura, que produziu uma série de elementos novos que vão aperfeiçoar o projeto, porque realmente essa é uma matéria que precisa estar o mais claramente possível disciplinada, até para a gente saber, deputado André Siciliano, quais são os limites do poder legislativo, até onde a gente pode ir nessa questão tão importante, até porque nós estamos falando aqui, deputado Leão Marcoelho, que também é membro da Comissão de Cultura, presidida pelo Zaqueu, de um Estado que, apesar em que pese a crise que vive, sempre foi e precisa seguir sendo uma importante referência cultural deste país, não apenas cultural, mas científica. E aí faço a ligação com o projeto do Planetário. O Planetário cumpre dois papéis fundamentais. O primeiro papel é o papel relacionado à difusão do conhecimento científico, difusão da ciência, da tecnologia, da inovação tecnológica, inclusive várias entidades científicas reconhecidas mundialmente, nacionais e internacionais, têm com o Planetário parcerias e colaborações históricas. Para falar apenas das brasileiras, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, o Instituto de Matemática Pura e Aplicado, o IMPA, a Sociedade Brasileira de Ensino de Física, o MASH, o Museu de Astronomia, são todos em suas áreas importantes referências científicas e têm com relação ao Planetário um trabalho de muita cooperação, de muita colaboração. Além disso, o segundo papel é o trabalho relacionado à chamada educação científica, é o trabalho de introdução da criança, do aluno, do adolescente, no mundo da ciência, no universo da ciência. E aí a trajetória do Planetário, o papel do Planetário é muito importante. Por décadas, deputado Osório, a quem eu agradeço por me acolher também na construção desse projeto, por décadas o Planetário vem recebendo alunos e turmas do ensino fundamental, do ensino médio, até da educação infantil, que dão os seus primeiros passos na sua relação com a construção da ciência, com o mundo da ciência, que é o mundo da investigação, é o mundo da curiosidade, é o mundo da criatividade, é o mundo da invenção. Portanto, é um absurdo que se cogite que esse equipamento, que esse equipamento tão importante, tão tradicional, tão de referência para a cultura e para a ciência, seja objeto de um leilão que a gente possa perdê-lo. Não é que a cidade do Rio possa perdê-lo, não. É que o Brasil possa perdê-lo. É que o povo brasileiro, que a comunidade científica, que a comunidade educacional possa perdê-lo. Portanto, é um projeto muito importante. A Assembleia demonstra muita sensibilidade, pautando-o com celeridade. Vamos caminhar para a sua aprovação, o que penso. E com isso, dá uma importante contribuição para preservar o Planetário da Gávea, esse espaço de ciência, esse espaço de inovação, esse espaço de educação científica. Muito obrigado. Mais uma vez, reitero meus agradecimentos ao deputado Osório na construção desse projeto e no meu acolhimento na propositura.